E para quem gosta de música instrumental, o pianista e compositor Rafael Veronese vai apresentar amanhã o novo trabalho solo para os amantes da música neoclássica na Faculdade de Filosofia Santa Deroteia. A música Caravana dá nome ao segundo CD de Rafael Veronese, coletânea que o pianista e compositor friburguense criou a partir de uma viagem imaginária ao mundo árabe. Eu fiz imaginando eu numa caravana, o CD surgiu dessa música, essa música que partiu o projeto caravana, que eu me imaginava numa viagem no deserto, no camelo viajando. Então as músicas tem tudo a ver com o deserto saara, tem despertar, tem oásis, tem templo sagrado, tem tudo ligado a essa região de pirâmide, de deserto. Aos 31 anos, Rafael segue a tendência New Age com música clássica e realiza um sonho que alimenta desde a infância. Influenciado pelo pai, entrou para o mundo da música aos 5 anos e nunca mais saiu. Meu pai sempre estudou piano, eu sempre estava perto dele, vendo ele tocar e me apaixonei pela música. Antes da carreira solo, Rafael tocou em bandas que fizeram sucesso em Nova Friburgo. Nas fotos antigas, lembranças do Lady 57, do Asas de Luz e do 746 Bendy. Companheiros que seguiram caminhos diversos, mas que deixaram marcas na vida do pianista. Hoje, Rafael compõe no pequeno estúdio montado dentro de casa. A inspiração ele busca na natureza. A natureza me inspira muito, né? Então eu passo muito disso para a música, né? E com isso eu me sinto útil, né? Porque a música, você tem que trazer algum bem às pessoas, eu acho, né? Então eu acho que é trazer paz, né? Trazer tranquilidade, alegria. Além do piano, Rafael se reveza entre o baixo, o violão e o teclado. Durante o lançamento do CD Caravana, Rafael Veronese vai apresentar também antigas composições, sucessos como o Vale Sagrado, lançado no primeiro CD, interior, gravado em 2002. Letras que traduzem o sentimento do artista. Nunca me chamou atenção as músicas que estão, assim, entre aspas, na moda, né? Nunca me chamou muita atenção que eu não me tocava as músicas. Então eu me chamo atenção aquelas músicas que me tocam, me toca o coração. Então eu acho que é por aí. Eu acho que eu faço a música de coração mesmo, do meu interior, né? Uma opção de lazer para quem gosta de boa música e admira talentos da cidade. O pianista vai ser acompanhado do saxofonista Rodrigo Costa e do violonista Felipe Veronese. A apresentação está marcada para as 8 horas da noite.